Sonic 3 o filme está no seu período de gravações nesse exato momento Possivelmente devem vazar mais fotos o set de gravações em breve Porém o codinome do projeto de Sonic 3 ainda não foi revelado E pelo visto acabou vazando, vamos assim dizer Vamos descobrir que história é essa no vídeo de hoje E falarei de outras notícias Então bora lá para mais um Fast News Salve galera, eu sou o Playzorks e sejam bem-vindos a mais um Fast News A primeira notícia de hoje se trata do Japan Game Awards E Sonic Frontiers acabou ganhando o prêmio na categoria Excelência Ao ser anunciado, vejo que o diretor Morio Kishimoto disse Abre aspas Obrigado por votar em Frontiers e por nos escolher para ganhar este prêmio honroso Fecha aspas No meio de seu discurso após ganhar o prêmio Ele afirma que o desenvolvimento de Sonic Frontiers The Final Horizon Foi finalizado na manhã do mesmo dia Ainda falando de prêmios, três dias após o Frontiers Sonic Superstars acabou ganhando o prêmio de futura divisão No mesmo evento E aí galera, o que acharam dos prêmios que ambos os jogos ganharam? Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora para a última notícia de hoje A última notícia se trata de um rumor que foi amplamente divulgado pela internet Porque essa informação, esse rumor veio do famoso Daniel RPK Um insider que felizmente acertou em muitos filmes da Marvel Inclusive muito famoso aí no ramo de insiders De acordo com ele, Sonic 3 o filme está sendo filmado com o codinome Wallace Apesar de estar vindo do famoso Daniel RPK Tratem isso como um mero rumor Outra coisa que acabei encontrando no meio das minhas pesquisas É que o Daniel RPK em breve vai nos trazer novas informações inéditas De Sonic 3 o filme Então o negócio é aguardar Mas e aí galera, o que acharam dessa informação do codinome de Sonic 3? Bom, o nome é Wallace Então é um nome bem curioso Será que o Wallace pode ser um personagem aleatório de Sonic 3? Ou é somente um nome inventado para ser nome de projeto? Então deixa sua opinião aí embaixo nos comentários E bora debater, beleza? Bom galera, esse foi mais um Fast News de hoje Se vocês gostaram, deixe o seu like aí embaixo Se inscreva no canal e ative o sino E também dê uma passada no servidor do Discord Onde eu interajo com a galera O link está na descrição E é isso aí galera Eu sou o PlayZerox E até o próximo Fast News e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho